A Corte brasileira da Maria hoje é aqui, hein? E a galera do mundo, não dá? Ué, é sem igual! É a boeira, joga na cima! Olha a batalha de um jovem! Ué, é aqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.